A sétima parada de orgulho gay de Sorocaba foi realizada nesse domingo dia 26. A concentração começou às 10 horas na Praça Frei Baraúna e às 14h30 a parada se movimentou pela rua Cesário Mota e avenidas Barão de Tatuí e Antônio Carlos Cometre, até a dispersão na altura do parque onde está localizada a pista de caminhada do Campolim. O objetivo do evento é lutar pelos direitos dos homossexuais, combater a homofobia e manifestar apoio ao projeto de lei complementar PL-122. Nós estamos na sétima parada do orgulho LGBT de Sorocaba, né? Nós temos como objetivo hoje dar um basta à homofobia. A gente sabe que a homofobia ainda é grande, não só no estado de São Paulo, mas também em todo o país, né? A gente vê casos aí de homicídio e tal, né? A gente sabe que também a homofobia é um crime de ódio, né? E a gente quer que isso seja devidamente colocado, não só no código criminal, né? Mas também que a sociedade perceba que nós sofremos ameaça pela nossa condição social, né? É lógico que a gente não quer nada mais do que ser reconhecido como cidadão pleno, né? E o intuito dessa parada é fazer com que todos nós, militantes LGBTs e participantes da parada, tenhamos consciência de que isso é um dever nosso de lutar pelos nossos direitos.